Olá, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e nesse vídeo eu quero falar pra vocês sobre alguns procedimentos que você pode usar pra aumentar a sua testosterona. E falando no assunto testosterona, você pode também, se você quiser, marcar aí uma consulta online com o doutor João Dapper. É só você ligar no telefone que tá aparecendo aí embaixo do seu vídeo e quem sabe aí, se você quiser, se essa fosse a vontade, você agendar uma consulta. Quem sabe a sua testosterona aí tem dado indícios de estar baixa, então é simples, você vai fazer esses procedimentos. Você pode usar esses procedimentos que na verdade são procedimentos naturais, tá? Um desses procedimentos é comer melancia. Sim, comer melancia pode ajudar você a aumentar a sua testosterona. E você pode também usar as sementes da melancia pra fazer um chá que é conhecido como um chá afrodisíaco, tá? Um outro alimento muito conhecido nosso, que tá no nosso cardápio praticamente todos os dias, é a beterraba. Sim, a beterraba também pode aumentar os seus níveis de testosterona por causa de um complexo que existe ali na beterraba que faz você aumentar o óxido nítrico. E a gente sabe que o óxido nítrico, um dos trabalhos dele é dilatar os vasos sanguíneos. E isso pode ajudar você também na questão aí, por exemplo, de ereção, falando aí de você homem. Um outro motivo, um outro alimento, um outro procedimento que você pode usar também pra aumentar testosterona e também contribuir pra melhoria do seu libido é uma fruta chamada romã. Isso, romã. Aqui onde eu moro, por exemplo, aqui em vários quintais eu já pude perceber e visualizar várias árvores de romã por todos os cantos que eu ando aqui, eu vejo essas árvores de romã, tá? Um outro procedimento que você pode usar pra você aumentar a sua testosterona é um mineral conhecido como boro. Não é muito difundido, tá? A questão do boro, mas é muito interessante. O boro também, ele tem feito aí, digamos que, grandes maravilhas em alguns procedimentos, e algumas suplementações que o pessoal usa pra aumentar testosterona. É claro que eu tô dando dica de alimentos e suplementos de minerais que você pode usar. Um deles é o boro e o outro também é o magnésio, tá? Se você não tem uma ingestão muito grande, muito boa, digamos que de magnésio, você pode ter problema com a sua testosterona. Agora, é claro, é interessante você procurar um profissional de saúde pra você fazer alguns exames que são muito interessantes pra você dosar a sua testosterona, porque de repente a fabricação de testosterona não tá acontecendo do modo devido, até porque você tá ingerindo pouca gordura. É isso mesmo. Os exames mais conhecidos são o exame de testosterona livre, o exame de testosterona total, o exame de SHBG e também o exame dos hormônios estimulantes, né? Que é o LH e o FSH. Todos esses exames podem ser feitos pra tentar diagnosticar e ver o que tá acontecendo que você tá tendo baixa na sua testosterona. E por falar em testosterona, você pode marcar aí, agendar aí uma consulta online, tá? O doutor João Dapper e a sua equipe está atendendo agora na clínica virtual, ou seja, online, principalmente agora com todo esse movimento, essa pandemia que nós estamos vivendo, você pode com certeza melhorar a sua saúde se você agendar uma consulta e dar uma revisada aí na sua saúde, principalmente pra você prevenir, é claro. Nós temos aí alguns procedimentos que é muito interessante pra você aí tratar também alguns casos de doença. Lembrando que a prevenção sempre é o melhor remédio. E conhecimento é um remédio melhor do que todos os outros. E conhecimento você pode adquirir fazendo um curso de Naturopatia Clínica Avançado da Indústria da Saúde Brasil. Esse curso, ele tem uma duração de dois anos, e durante o período desse curso, você vai aprender várias, várias técnicas naturais, procedimentos terapêuticos alternativos pra você prevenir doenças e pra você também tratar alguns problemas de saúde, tá? Esse curso é totalmente online, você vai fazer aí do seu computador, direto aí do seu tablet, do seu smartphone, no conforto do seu lar, não vai precisar você pegar ônibus, não vai precisar você sair de carro, gastar combustível, não, você vai fazer isso online. E as aulas são ao vivo, ou seja, você vai interagir juntamente aí com o seu professor e também com os seus colegas de classe virtual, dentro do nosso sistema de aulas integrado aí às aulas online, tá? Se você ficou interessado nesse curso, que tem uma grade curricular excelente, são várias disciplinas e tem uma duração de dois anos, tá? No final dos dois anos você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e pode atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata. Ficou interessado, liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fala com o doutor naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e você vai ter mais informações e comece já o seu curso. Aproveite que tá chegando aí o ano novo, esse ano com certeza será um ano muito melhor do que esse que nós estamos enfrentando e com certeza você vai estar dando um passo rumo ao futuro aí como um terapeuta naturopata.